Bom, quero começar dizendo para vocês que o motivo dessa chamada é relativo à informação que nós tivemos a respeito de em que localidade deve ser concentrada esta tão propalada contra ofensiva ucraniana. Todos os indicativos, inclusive das duas partes, dos dois lados. Hoje eu tive a oportunidade de fechar esse quebra-cabeça, quer dizer, que já ocupava alguns dias. Eu tive a oportunidade de conversar com bastante gente para tentar caracterizar. Primeiro, se essa contra ofensiva vai ou não sair. Depois, se sai, em que região ela seria concentrada. E tudo leva a crer que essa contra ofensiva saia nos próximos dias e que ela esteja concentrada aí na região de Zaporídea. E aí a preocupação em relação à questão da planta nuclear de Zaporídea. O que é essa planta nuclear de Zaporídea? Essa usina nuclear de Zaporídea, que ela está em Enerodar, no Oblate de Zaporídea, é a maior usina nuclear da Europa, está entre as dez maiores usinas nucleares do mundo em capacidade instalada e em produção de energia. Quero dizer para vocês o seguinte, que neste momento ela está sob administração dos russos. Ela está sob administração dos russos. Mas não está absolutamente distante das linhas de contato. Então, são várias situações aí que eu queria remarcar para vocês a respeito desta usina. Primeiro, os russos estão na usina. A Agência Internacional de Energia Atômica brigou muito para estar lá presente, e está presente hoje, dizendo a respeito, fazendo relatórios a respeito das condições de operação dessa usina. Ponto é que os ucranianos dizem que no entorno desta região haveria concentração de tropas. A Agência Internacional de Energia Nuclear nunca foi muito assertiva em relação a isso, nunca corroborou muito essa posição dos ucranianos. Meses atrás, houve alguma discussão a respeito de ataques que colocariam em perigo as plantas, as unidades da planta de Zaporizia. E os lados atribuíam um ao outro lançamentos temerários de foguetes, de artilharia e de armamento de diversos calibres contra posições onde seria, vamos dizer assim, pelo menos temerário utilizar esses armamentos em função da presença desta planta. O que está sendo apregoado, gente? Vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos conferir a inscrição. O que está sendo apregoado é que essa contra-ofensiva ucraniana, que está sendo muito procrastinada pelos ataques pesados que os russos têm feito contra a retaguarda ucraniana, que ela deve sair nos próximos dias ou próximas semanas e que ela deve se concentrar nessa região de Zaporizia e, por isso, esta preocupação em relação especificamente à Zaporizia. Algumas coisas que corroborariam este risco estão ligadas também à necessidade de que se produzam fatos maiores, até para que esse esforço de guerra, principalmente o esforço de guerra ucraniano, que é muito dependente de financiamento do Ocidente, da União Europeia, dos Estados Unidos, possa, de alguma forma, ser justificado. E eu digo isso no seguinte sentido, sem estabelecer juízo de valor. Para que esse apoio continue acontecendo da maneira que ele tem acontecido, é necessário que se justifique sob o seguinte aspecto. O risco de não fazê-lo é maior do que o risco de mantê-lo. Então, para que vocês entendam a lógica, eu sei que tem muita gente que chega aqui agora e pergunta, mas qual é a lógica para que a gente possa justificar esse esforço sob o ponto de vista do despenho econômico, inclusive que faz a União Europeia, que faz os Estados Unidos, que faz a Grã-Bretanha, que fazem outros parceiros da Ucrânia. A narrativa, e eu não estou entrando aqui no mérito, se isso está ou não correto, mas a narrativa é a seguinte. Principalmente quem está na Europa, que está me acompanhando, sabe do que eu estou falando. É assim, vamos financiar esse esforço de guerra, porque não financiá-lo e permitir que a Rússia consagre suas posições é mais arriscado sob o ponto de vista dos interesses da sociedade europeia, especificamente na Europa, na Itália, na França, na Alemanha, na Polônia. É o que se apregoa. É financiar o esforço de guerra ucraniano, ou ter uma vitória russa que poderia ser prejudicial para os interesses da União Europeia, dos países da União Europeia, no caso da Polônia, se tem também, se soma a essa questão, a possibilidade ou perspectiva de suscitar questões históricas e o risco eventual de que, em algum momento, essa situação se estenda a Polônia. Mas em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França, o que se diz é o seguinte, nós não temos alternativa, nós temos que continuar trabalhando no sentido de financiar o esforço de guerra ucraniano. Essa é a narrativa apregoada. Então, sempre há um risco de que se tomem medidas drásticas para que essas medidas drásticas eventualmente suscitem réplicas ou tréplicas que possam efetivamente levar a uma situação limite. Esse é um risco, sob o ponto de vista político também, de acordo com o que eu conversei, em muitos e muitos e muitos e muitos detalhes, principalmente no dia de hoje, com algumas fontes de informação.